Oi, oi gente! Sejam bem-vindos a mais um vlog comigo e com a Diva e com o pai dela também, claro. Gente, hoje vai ser um vlog totalmente diferente, eu sei que vocês têm vontade de conhecer mais o nosso dia a dia. Então é isso, é basicamente o nosso dia a dia, o que a gente vai fazer hoje o dia inteiro. Já aproveita e se inscreve no canal e nos siga aqui nas redes sociais, beleza? Então bora lá! Divinha, já está preparada? Luna tá meio jogada ali que ela jogou a Luna, tadinha, filha! A Lila, por incrível que pareça, tá no colo dela, por enquanto, né? Já estamos no carro com o Ademir, o pai da Diva. Oi, pessoal! A gente foi resolver umas coisinhas, é novidade que eu vou contar depois pra vocês, tá? A gente vai deixar como segredo, né amor? E a gente vai agora, a primeira coisa eu achei... Vamos, vamos, mostrando aí! Vamos indo, vamos seguindo, porque nem eu sei o que vai ser minha próxima parada. Gente, na hora desses vídeos tava muito barulho, então eu decidi narrar pra vocês, a Giovana tava dormindo e o pai dela tava dirigindo ali. Mas é isso, vamos continuar o vídeo. Pegando o solzinho aqui, né amor? Imagina, né? A cobra sempre troca de pele, né? Ah, vocês viram que eu tenho que aturar, gente? É isso? Parando aqui no Mac, pra tomar o sorvetinho, né? Porque olha quem tá dormindo, né? Daí a gente tem que aproveitar, né amor? Tomando nosso sorvetinho, muito bom. Chegamos no mercado, princesa, rotina... Rotina de todo dia, né gata? Vamos levantar? Quer água? Ai, meu cabelo tá dando a boca, filha. Estamos aqui já no mercado. E aí eu vou mostrar pra vocês como que é as coisas. Por trás ali dos vólezinhos. Paramos no corredor das gostasuras. Olha ali, meu crianção. Pior que essa aqui, né? É o tempo todo atrás do pai dela, gente. Olha o tanto de coisa que ela já pegou, que a gente vai passar no caixa, que tá doendo meus braços. Tudo isso, ó. O que tem detalhe, laranja, gente. Esse aqui ela encostou. Parecia laranja, mas tá parecendo na manela, né? Será que vale? Tá, então não. Ela tá deitada no chão. Estamos saindo com as compras, galera. Olha, a Giovana sempre faz isso. Amor, como que você sente fazendo a mesma rotina todo dia? Todo jeito. Que boa. Estamos guardando as compras do carro. Nossa, que porta-mala. Polícia? Polícia. Tá bom. Então dá tchauzinho, pessoal. Manda um beijo. Amo vocês, fala. Amo vocês. Saímos do carro, gente. Agora a gente vai papar, né? Já fiz o pratinho da Gi, gente, ó. Coloquei batatinha. Ela não gostou de comer verdura, mas eu vou tentar. Tá, eu vou cortar. E esse aqui é o meu prato, ó. Tá bom, vou cortar. Calma. Toda vez que a gente vai em restaurante, gente, a Giovana gosta de comer um garfão de polenta. Ela se delicia toda ali. E se não eu comer a polenta foi a vó dela. Porque eu não gosto muito e eu nunca fiz pra ela. Né, amor? Eu não tô mais aguentando comer, gente. Sério. Acabamos de comer. Tô com a minha barriga estufada, gente. Estamos saindo agora do restaurante. E eu vou gravando pra vocês aí se a gente tiver alguma parada, alguma coisa. Beleza? Divinha, está assistindo o desenho. Então tá tudo tranquilo, gente. O Ademir falou que a gente ia pra casa, mas adivinha. Vamos passar em mais um mercado antes de ir pra casa. Então é isso. Bora lá. Estamos descendo aqui agora. Giovana já desceu sozinha. Esquece. Olha quem tá com a gente. É a Luna e a Lila. Não. Já fizemos a compra. Olha a Luna e a Lila ali agarradinhas. Gente, que calor é esse? Ainda sei de vocês que tá calor desse jeito. Porque aqui, meu filho, não aguento mais. Vem abraçando, gente. A mamãe tá aqui. A mamãe tá aqui. A mamãe tá aqui. Chegamos em casa, gente. E eu queria finalizar o vídeo agora com vocês. Essa foi a nossa rotina quando a gente sair de casa pra resolver as coisas. Mas se vocês quiserem mais vídeos assim, curte muito e comenta, tá? Ela tá expressada, gente, que ela quer pirulito. Calma, calma. Agora eu vou estar me despedindo de vocês, gente. Não se esqueçam. Se inscrevam aqui no canal e sigam-me nas redes sociais. Eu e a Diva pra acompanhar a gente, ok? Tchau!